Música Companheira do atleta da seleção nacional de futebol está nas Ilhas Baleares, em Espanha. Já com André Silva a preparar-se para jogar no Mundial de Futebol que acontece na Rússia já no próximo mês, a namorada do atleta, Sara Rodrigues, deixou Portugal e viajou até as Ilhas Baleares, em Espanha, para desfrutar de uns dias de lazer e descanso. Leia mais, André Vilas Boas batizou o filho. Sara, de 21 anos, tem partilhado inúmeras fotografias das férias nas plataformas sociais e os comentários elogiosos à sua condição física são constantes por parte dos seus seguidores. Abre aspas, corpo, F-A-N-T-A agudo, S-T-I-C-O, fecha aspas, abre aspas, lindas paisagens, fecha aspas, ou, abre aspas, que brasa, fecha aspas, são algumas das mensagens que podem ser lidas no perfil da jovem. De acordo com as publicações na internet, a, abre aspas, bomba, fecha aspas, está nesta instância baunear há pelo menos 4 dias. Saiba também, Joana Freitas cada vez mais ousada. Com uma licenciatura em engenheira química, é na moda que Sara se sente à vontade, e por isso mesmo, utiliza as redes sociais para se promover enquanto modelo. Atualmente conta já com cerca 52 mil seguidores no Instagram e com vários patrocínios de marcas de renome a nível internacional. Fotos, reprodução Instagram Príncipe Príncipe Legenda por Sônia Ruberti